6 vs 300? sim, sim, 200 é muito difícil mas 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 sim 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 ok muito legal hoje você está vivo? eu vivo estou em streaming agora sim ok ontem é o dia de esposa eu não faço isso é ok sim a esposa 6 dias 1 dia 1 dia 1 dia 1 dia 1 dia 1 dia ok omae 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 o 1 dia 2 1 2 1 2 2